Nós temos que louvar e ter cuidado de guardar, porque esse louvor fala de quando Jesus proclamar o nosso nome. Esse dia vai ser maravilhoso, quando o Senhor proclamar o nosso nome. Esse dia vai ser o dia quando a Jericale prometa. É, nós temos que ter esse ouvido, conhecido a voz do Senhor. Porque às vezes nem todas as vozes que nós temos ouvido, ensina a voz do Senhor. E nós temos que ter esse ouvido, não é? Glória a Deus. Quatro mil horas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.